Estou. Ainda estou a falar? Você também? Justamente sobre efetivo do Programa II da Depogração Então, se estar aqui pra mim é uma sensação muito escada estar entre amigos É muito bom poder estar aqui compartilhando para se inspirar a estudo. Aí, assim, antes de passar a palavra do Dr. Valido, eu só queria falar poucas coisas. Na época em que o Sérgio Cuxa citou o estudo sobre efetivos e as condições de segurança na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, ela imprima uma situação que a gente não tinha muita noção de como seria isso, porque na verdade é diferente dos outros temas, mas seria um tema nenhum. Então, assim, é evitável. Primeiro, para os tratados, uma questão difícil, e que as empresas sempre tiveram para elas como e de que forma elas fariam a organização do trabalho. dos trabalhadores. Então, assim, acho que foi uma experiência muito rica e que a gente se vê, porque foi uma questão que permaneceu desde o nosso ano de 2021, até agora, é muito atual, uma questão não resolvida, e que agora, nesse momento, a gente volta de uma situação de muita dificuldade de negociação sobre as questões negativas, na introdução negativa, na tecografia, como a política mais geral. Então, a doutora Leila tem uma experiência bastante longa sobre essa questão. Então, vamos ouvir Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos até esse fim de venda, que é difícil, não vai dar tanto tempo, assim, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer o fim de teto, a doutora Paulista, a professora de jornal, do Banco do, para estar aqui nesse fórum de acidente de trabalho, parabenizar o meu louco e para lá, pela essa iniciativa do fórum, que a gente está na sexta-feira e na sexta-feira de uma presença, é um trabalho muito grande de uma pessoa, então, parabéns para os meus colegas, e para mim, é uma alegria muito grande estar nesse auditório, estar nesse sindicato, e, porque, foi aqui que a gente teve contato com os petroleiros, que eu tive contato pela primeira vez com os petroleiros, e a partir daqui eu aprendi a respeitar muito, adivinar muito essa categoria, então, eu espero que nesses tempos nebulosos que a gente está passando aí, o sindicato continue com a garra de sempre, tanto para os trabalhadores, tanto para o Brasil, porque os petroleiros não lidam só com os trabalhadores, que a gente consiga se unir para enfrentar tudo que vem para a frente, sempre com o estrito democrático, de união, é isso que eu desejo. Então, eu tenho já uma determinada idade, eu tinha, estou com medo de ter, me perdendo um pouco nada, aquilo que eu vou falar, eu vou tentar, eu vou ler para vocês, eu não gostaria de fazer isso, mas eu acho que é uma gente que eu não me perdendo, então, peço desculpas, e também peço o seguinte, se vocês não tiverem me ouvindo, por favor, façam um sinal aí, porque já vai ser louco, se não ouvir, então eu vou chorar, se o problema estiver bem, não vem, levanta a mão para eu saber como é que está. A minha apresentação vai ter duas partes, na primeira, eu vou apresentar a minha experiência com os petroleiros, para vocês saberem mais ou menos de onde eu falo, porque eu falo as coisas que eu falo, e na segunda, eu vou pontuar alguns pontos que me parecem pertinentes, para a gente poder repetir sobre o tema. Vou dizer aqui para vocês, já que eu já falo, o tema que me deram para a palestra, o dimensionamento de atletas e segurança industrial na indústria de petróleo e análise de atividades. Então, esse foi o tema que eu me dado e eu vou tentar falar sobre ele. Bem, o meu primeiro contato com os petroleiros aconteceu há mais de 30 anos. Foi em 1986 que eu participei com o palestrante de um seminário lá no Rio de Janeiro, do São de Péter, de Caxias, que o tema era trabalho tudo de 8 horas e ninguém aguenta mais. A gente estava na época da Assembleia Constituinte e existia uma proposta de turno de 6 horas para o pessoal de turma de revezamento exatamente para contrabalancear os efeitos nocivos do trabalho em cirurgia e verdadeiramente na saúde. E as empresas eram absolutamente contrárias a isso. Falavam que se a coisa fosse aprovada, se a matáfora as empresas se viabilizarem, etc. Mas, finalmente, se conseguiu e hoje faz parte, o turno de 6 horas, faz parte dos direitos constitucionais dos trabalhadores brasileiros. Aí, um pouco tempo depois, que foi nos feios de 90, a gente recebeu, eu recebi lá no setor de economia, onde eu era responsável, lá em São Paulo, um pedido do Ministério Público para realizar um estudo de tempos e movimentos e, dentro da ex-repultura, um estudo de tempos e movimentos para te mencionar o pessoal de uma unidade da Raminaria de Cubacão que se chamava o GARVI, Direito de Aviação. Aí, ele falou o seguinte, a gente não faz esse estudo de tempos e movimentos, mas a gente pode fazer um outro estudo para entender um pouco como é que é o trabalho das pessoas lá. E eles aceitaram e, então, convidei o Marcel, o Gênero Marcel, da Cura, de 177, aliás, até para eles estudantes também, e o colega Gerida Mariguti para fazer mais repito. Ninguém conhecia petróleo, ninguém sabia nada de petroleiro, mas a gente falou, vamos aprender, todo mundo sabia o que era, nós três conhecemos a análise econômica do trabalho. Então, vamos fazer, aplicar isso, porque, cada vez, a gente conhece um pouco do trabalho deles. e, desde o princípio, ficou claro que a gente estava no meio de um conflito, que era o seguinte, de um lado, a direção da refinaria e de outros, trabalhadores da comunidade. O que tinha acontecido? Para saber qual os preceitos constitucionais, a direção tinha reavocado os operadores da UGAV, que eram distribuídos em quatro equipes, para cinco equipes. Então, eram quatro equipes de onze operadores e ela tinha passado para cinco equipes de oito operadores, portanto, tinha reduzido o número de pessoas. E o pessoal falava que essa diminuição estava colocando em perigo não só a unidade, como a refinaria para uma cidade, para o Bacão, por causa do perigo que ela podia acontecer de um desastre de grandes proporções uma vez que a unidade trabalhava com produtos altamente tóxicos e inflamáveis também. E a direção não queria discutir, então, o problema foi encaminhado no Ministério Público. Depois de meses de pesquisa que envolveram uma análise detalhada da atividade dos operadores em várias situações e da análise de documentos, a gente concluiu que a única certificativa para a diminuição do número de operadores era o diminuir curto e que os preceitos dos operadores sobre a segurança tinham fundamento, uma vez que a diminuição não tinha sido precedida ou acompanhada de melhorias tecnológicas que facilitassem o trabalho deles. Então, a gente recomendava que se mantivesse o número de operadores por equipe que havia antes da diminuição. As nossas conclusões foram posteriormente acartadas pelo juiz e a definaria foi instada a aumentar o número de operadores da UGAR. Logo depois, ela recorreu, mas de qualquer forma nós tivemos uma vitória em termos de nossos argumentos. Aí, um pouco tempo depois, em 1993, a doutora Igui, querida amiga, e eu, resolvemos ampliar e aprofundar os nossos estudos e nossos conhecimentos sobre o trabalho dos petroleiros que dessa vez investiu para a campo observar o que eles faziam, como a gente fez antes, a gente usou um outro método que a gente estava criando que se chama análise coletiva do trabalho, onde a análise já é feita pelos próprios trabalhadores que falam, descrevem o seu trabalho em reuniões de vida. Os técnicos estão ali mais para estimular as pessoas a descrever o seu trabalho. Aí, a gente propôs esse projeto para o sindicato, esse sindicato aqui, que na época nós chamava assim, o Sindicato dos Petroleiros de Santos, que batam as suas paixões, aceitavam, ajudavam, e a gente fez o trabalho na refinaria, em todas as unidades, no Terminal Marítimo de Alegoa e no Terminal de São Sebastião, com meses e dias de discussões que culminaram com um livro o trabalho dos petroleiros, perigoso, complexo, contínuo e coletivo, que teve um lançamento aqui nessa sede, em 1996. Depois, a Comunidade da Petrobras, a gente, em 2003, a gente recubricou esse livro da Pela Funda Senca. Eu tinha pedido para a gente trazer esses livros para cá, da Pela Senca, mas eu não sou que aconteceu e não houve, mas esses livros existem, eu acho que se ainda se a Pela Funda Senca, pode acionar a reação. Eu tenho duas que entrar aqui. Depois disso, a gente teve três solicitações do Ministério Público porque ela estava no mesmo tempo na RELAP, que era uma reeleição de 10 anos, que foi em 1996, e terminar na RITM, já lembrou em 1997, e outra vez na MPPC, em 2000. Sempre, a doutora Guth, eu, e a mesma pessoa que não está cuidando do saco, lá na Pela Senca, fizemos esses três trabalhos. e a gente via que cada vez ficava mais claro que a redução de efetivos era uma política da empresa para diminuir o custo e que ela corria em todas as unidades da Petrobras que não havia nenhuma intenção da direção discutir os custos de dados. E a cidade não estava se agravando. Vocês terem uma ideia que na década de 90 houve uma redução de ser regimentada dos efetivos da Petrobras. Ela passou, esses números vão ser muito difíceis de ver. que a gente teve precisão, ela passou mais ou menos de 60 mil para 30 mil. E todo mundo estava reclamando e depois ela estava meio sustentável com uma série de acidentes, mas, no ano 2000, ocorreram dois grandes acidentes. A gente teve um grande repercussão na mídia, um lá no Rio de Janeiro e o outro lá no Paraná. E daí, em 2001, teve, infelizmente, aquela grande tragédia que foi o confundamento da plataforma P36 no Rio de Janeiro que matou outros políticos. E eu acho que esses casos, esse agravamento da situação, esses casos provocaram, tanto a Comunção Nacional, a empresa, de certa forma, se livre, achando que precisava dar uma resposta para o sindicato da maneira que não. E aí, ela decidiu implementar uma cláusula do acordo do retiro de trabalho que propunha a constituição de um fórum da empresa, um sindicato para discutir o objetivo. Naquela época, isso se chamava cláusula 60. E daí, eles chamaram para fazer essa cláusula 60 um projeto piloto que aconteceu em Capuabra, na reunião de Capuabra e eu fui assessora do sindicato nessa situação. Aí, a gente fez, para vocês verem como a situação era publicada, uma assessora que era uma discussão, sindicato, empresas sobre efetivos, alternadamente pela frente do sindicato na sede da empresa, isso foi de 2001 a 2004, com impensos situais. Então, uma rede de grande, parecia que as coisas avançavam, de perfeitoral, mas, enfim, a gente conseguiu fazer um verdadeiro processo de negociação para o que a gente estava propondo desde o início. Ou seja, a empresa tinha o seu número, o sindicato produziu o número de operadores, ela também tinha o seu número de operadores e se começou alguma discussão a respeito disso. Não só não houve diminuição no recato como é o romano. E aqui eu queria dizer para vocês que nós tratamos de um assunto interessante, porque quando eu falo aumento de objetivo, número de objetivo, nós estamos discutindo uma, duas, três pessoas por turno. Nós temos também um aumento de unidades de pessoas. As unidades da Petrobras elas consomam as unidades, por exemplo, a UGAR, a UGAR, a UGAR, a UGAR, a UGAR, a UGAR, que produzem toda a gasolina de aviação do país. A única unidade. Então, quando a gente está falando, parece uma coisa maluca. É pouquíssima gente. E, para esse caso, a gente conseguiu fazer essa negociação. Mas eu acredito que também isso aconteceu já no fim de cima. Comecei no governo do presidente de Munda, isso fazia também porque a Petrobras teve uma mudança na política da Petrobras. Depois, então, passaram-se 13 anos, eu não tive nenhum contato, nenhum pouco contato com petroleiros que agora me apresentei. Mas, no ano passado, em 2007, eu comecei a acompanhar um processo muito semelhante a esse processo dos anos 2000 que foi o retorno de uma política ativa de diminuição de pessoal na Petrobras. Isso é dito no objetivo estratégico da direção de reduzir o custo de pessoal e, como ela não pode, porque ela vai estatal, fazer a redução de mim. omitir as pessoas de massa, ela faz problemas de demissão voluntária. Então, ela fez dois projetos de demissão voluntária. Desenvolvido em 2016, que saíram milhares de pessoas da empresa. Eu tenho um dado, não sei se é... Um dado da Petrobras, que, nesses projetos, nesses planos do incentivo de desligamento do voluntário, cerca de 16.300 funcionários próprios saíram da empresa. O que fez que, de 2016 para 2017, houvesse uma diminuição de 18% da custa de trabalho. Eu vou dizer que, só para vocês terem uma ideia, que é 18%. Se a gente tiver um time de futebol e duas pessoas estarem expulsos, nós teremos uma diminuição de 18%. Quer dizer, ter 18% de diminuição é como se o time ficasse, jogasse permanentemente como um ar. No início de ontem. nós teremos isso que está acontecendo. Aí, o que aconteceu? em 2017, a Petrobras resolveu implementar as peças de afinarias, os resultados de um estudo que ela estava fazendo para adequar o pessoal. Quer dizer, já estava tendo a demissão contada. Fez esse estudo para justificar, mais ou menos, o que estava acontecendo. E, de um dia para o outro, então, as unidades das afinarias e só um plano de afinarias é um tema das outras áreas operacionais, aconteceu uma diminuição de número mínimo. Daí, vários sindicatos e muitos sindicatos entraram preliminares numa justiça para impedir isso e, nesse momento, eu entrei outra vez, já estava afastada do assunto, mas eu entrei outra vez assessorando os sindicatos de petroleiros lá de Caxias, no Rio de Janeiro, da Repar, no Paraná e da Relântica atualmente na Bahia. Então, resumidamente, isso é um pequeno histórico da minha trajetória com os petroleiros. Eu acho que eu devia apresentar isso para vocês para vocês saberem de onde eu falo porque eu falo que as coisas não falo. É um assunto muito complicado, dimensionamento de retorno. É o centro da, eu chamo a autorização de trabalho do trabalho porque é quem decide quem faz o que corre, como, não sei, não acho que a gente tem condição nem pretenda fazer discutir isso aqui, muito complicado, mas eu achei que podia trazer três questões para que eles aconteçam. E isso foi de três pontos para falar sobre essa questão que eu acho que eles são significativos. o primeiro ponto é a relação entre a diminuição de operadores e a segurança. É isso que sempre os trabalhadores falam, nós não queremos pedir no mundo por uma questão de segurança, não é para querer por uma questão de emprego, não, de segurança. O segundo ponto é uma discussão que eu queria fazer com vocês sobre a não-adecação, a imadecação de métodos baseados em tempo para dimensionar o pessoal e a unidade produtiva da Petrobras. Estou falando disso porque a Petrobras tem usado esse negócio. O terceiro ponto que eu acho que a gente podia discutir foi a vista de trabalhadores e dos sindicatos nessa questão de dimensionamento. Tudo bem? Vamos lá, então. O primeiro ponto é a relação entre a diminuição de operadores e a segurança rápida. Desculpa, mas... O segundo ponto é a inadequação dos métodos baseados em tempos para dimensionar pessoal nas unidades da Petrobras. O primeiro ponto é a relação entre a diminuição de operadores e a segurança. Eu acho que a gente... A primeira coisa que a pessoa já falou sobre a harmonia, etc., a primeira coisa que é importante que a gente compreende nessa relação é compreender o que que fazem de operadores, de trabalhadores, de operadores, qual é o trabalho deles? Porque se a gente sabe o que eles fazem, a gente pode entender melhor o que acontece que eles não podem fazer aqui. Certo? O que eles falam? E nesses estudos que eu já mencionei para vocês, eles mostraram uma coisa que para mim foi muito clara que o trabalho dos operadores, eu estou falando das unidades de produção, operadores que trabalham que tocam a unidade de produção, esse trabalho consiste basicamente em controlar a segurança das unidades. Eu estou querendo dizer o seguinte, a segurança não é uma coisa externa, é o centro do trabalho dos petroleiros. E eu não estou falando aqui de segurança pessoal só de ter acidente de trabalho. Eu não entendo a ideia, não é um bom indicador que eu estou falando. Eu estou falando de segurança de processo. É uma outra coisa. E por que que é o centro? Por que? O processo na indústria do petróleo é muito perigoso porque, sempre que grandes quantidades de produtos que estão altamente inflamados ou são em condições anormais de temperatura e pressão e é também muito complexo. Por ser complexo é imprevisível. De um momento para o outro que estava aparentemente normal pode desandar e provocar um grande acidente um vazamento com incêndio na estesão de grandes proporções com ou serem critiques. Embora a tecnologia de controle venha envolvido a indústria muito longe de poder prescindir do trabalho humano. Ou seja, os aplicadores ainda são os maiores entendidores do funcionamento adequado do processo e portanto das possibilidades. E como que eles fazem isso? basicamente raciocinando. Raciocinando para saber como está o processo a cada momento e o que eles devem fazer ou inclui um trabalho de conhecimento firme do sistema físico e o que eu falo nas reações. Eu estou falando de muitos aparelhos, muitos equipamentos altamente completos, altamente específicos e eles também têm um trabalho de interpretação de uma enorme quantidade de variáveis que a gente vai estar no sistema. E aí vocês vão ver que operadores de time-up que estão sentados da frente de computadores da última geração em salas de controle que parecem bem modernas podem dar a impressão a um observador leido e eles não estão fazendo nada eles estão ficando vigiando quem controla tudo é o computador eles estão ficando lá vigiando e de repente estão com a nada e eles têm que tomar uma coisa porque é uma coisa absolutamente falsa absolutamente falsa equivocada eles estão lá o tempo todo pensando acompanhando atentamente para antecipar e ver o que eles podem fazer no caso de evitar que alguma pequena insula se torna um grande problema e eu queria falar para vocês fazendo uma analogia para o trabalho de um médico na UTI imagina que tem um médico na UTI frente a um paciente que está grávida todo monitorado é claro que ele tem que estar atento aos indicadores dos equipamentos como dos aparelhos mas por mais moderna que seja a UTI vai deixar o paciente estar sendo médico óbvio que o médico tem que usar aquilo tem que estar presente no seu saber é a mesma coisa e aliás nesse caso da UTI mas um médico toda a equipe uma equipe que trabalha com o paciente e essa é uma outra característica do trabalho porque é um trabalho de equipe um trabalho coletivo onde você não pode analisar o que acontece com a pessoa que está monitorando o equipamento ele tem que conversar constantemente com as outras pessoas que estão no campo fazendo as intervenções no campo tanto que eles falam que o povo se conecta é por isso que quando uma pessoa sabe como há eles se inspiram a mudança do trabalho exatamente se desestrutura como coletivo já é que se pode desestruturar e eles acham que pode não ser capaz da conta de que pode acontecer se tiver um incidente eu quero também dizer que não tem uma terapia universal aquela ciência que faltou eu vou chamar cada um utilizado cada um só pode trabalhar na sua unidade na sua função não tem um botão que na hora que tiver um incidente se aperta do para para ou retomar o complicado ou perigoso não existe isso e eu queria dizer também uma coisa que eu acho importante nessa questão da segurança que é o conceito de número mínimo existe um existe um número que é exatamente um número mínimo de pessoas que tem que existir para enfrentar uma emergência e levar a unidade que está acontecendo a uma condição de normalidade porque a parte dele você não pode funcionar a unidade não pode funcionar é uma questão de segurança e se não tiver se você não tiver se existe um número mínimo é preciso que haja mais operadores do que o número mínimo para cobrir as eventuais ausências das pessoas quando não estão no mínimo mas é importante a ausência dos trabalhadores porque se não existir essa sobra toda vez que alguém faltar tem que ser obrigatoriamente substituído por um colega que terá que fazer novas ervas e aí surgem as chamadas portas de turma onde os operadores trabalham dois filmes seguidos e ficam muito cansados o número mínimo ele tem sido um motivo de intenso embate na Petrobras a direção fala que a gente não deve mais usar o termo mínimo e tenta relativizar o conceito é o seguinte se não existe um mínimo fixo cada momento a chefia pode dizer quantas pessoas podem ficar ou não ficar e você então não precisa ter as dores então acontece uma coisa e os indicados não estão insistindo que existem também no mínimo então toda vez que a gente discutir isso segurança e inclinar eu acho que a gente discutir dois anos o número mínimo e o número de inclinar e geral quando a gente fala sobre segurança e diminuição de situação a bibliografia não é muito rica mas eu andei fazendo um levantamento aí e eu vou trazer para vocês os resultados de uma investigação que aconteceu num acidente lá nos Estados Unidos em 2005 que foi um acidente que foi um acidente na refinaria de Dexacídio nos Estados Unidos que matou 15 petroleiros e feriu 180 pessoas já aconteceu em 2005 foi considerado de maior e pior de um acidente dos Estados Unidos então ele deu origem em um milhão de análises de publicações e exerce facilmente na internet se vocês colocarem um acidente de Dexacídio você vai ver nenhuma coisa então eu não vou falar sobre tudo isso mas eu quero falar que ele deu origem a uma comissão especial do governo que analisou algumas traduções e ele chegava na conclusão que foi um governo norte-americano tem suficiência do número de operadores que foi considerada especificamente uma causa do projeto porque é difícil a gente de alguns anos falar isso e eles falavam que existia uma crônica falta de pessoal que vinha de anos anteriores acompanhadas de uma degradação das instalações da refinaria ambas as situações decorrentes de uma verdadeira obsessão por diminuir custos operacionais agravadas depois da fusão ocorrida mais de 10 anos antes entre a antiga proprietária da refinaria pela AMO com a DP da refinaria da época do acidente e também da obsessão pelos índices de pessoal da solo que é uma consultoria internacional que compara indicadores de pessoal de determinadas em vários países e tem um peso importante nas decisões de redução de produtivo inclusive não temporais além disso analisando as jornadas de trabalho dos operadores da unidade único do acidente constatou-se que eles estavam trabalhando sem porcas há mais de 29 dias consecutivos dos acidentes e apresentavam um teste de sono que é uma condição propícia a erros de atenção e julgamento que estão necessários ao trabalho de operadores essa falta de pessoal não era exclusiva dessa refinaria de Texas City existia também nas outras quatro refinarias da BP existentes nos Estados Unidos e meses depois da divulgação desses dados foi publicado um outro estudo dessa vez entre trabalhadores de 51 refinarias de petróleo norte-americanas e cabelinhos a Exxon, a Shell de grandes a pequenas esse estudo foi realizado por um sindicato de petroleiros e instituição de pesquisa ligada a ele e os seus resultados coincidiram com a ele a falta de efetivo causava entre os petroleiros norte-americanos uma grande preocupação pela sua segurança e aliás um aumento de efetivos foi uma das predicações de uma importante greve de petroleiros considerada uma das maiores vítimas nos Estados Unidos que eu comei em 2015 bom eu só queria concluir que a diminuição de efetivos realizada com o objetivo de diminuição de custos é um grave problema de segurança no território não apenas aqui no Brasil como em todo o mundo e seus efeitos não são diretos nem mediados que podem se fazer sentir depois de muitos anos o que dificulta o estabelecimento das relações de causa e efeito como disse um operador a diminuição de efetivos é a nossa educação de luta ainda tem o segundo ponto é a inadequação dos métodos baseados em tempo para dimensionar o pessoal nessas unidades em geral as empresas dimensionam o pessoal na base da experiência por tentativa e erro que eu revista as componentes nas empresas privadas a tendência é sempre ter o menor número possível de trabalhadores essa tendência é só da barrada ou pela reação dos trabalhadores ou como já até falaram aqui pela caridade de produtos isso pode começar a ter tempo porque a gente que tem visto essa de degradar mas tem que refazer a sua conta de efetivo isso também acontece na educa do petróleo na petrobras o dimensionamento de pessoal é impedido e a maior prova disso é a decisão de demissão voluntária ele demitiu para época todos os empregados sem nenhuma restrição e as pessoas milhares saíam das empresas terminado não teve estudo nenhum e o plano é porque saiu então a questão que eu queria colocar para vocês já que a dimensionamento é uma coisa sim virilha é porque uma coisa que eu constatei nesses meus anos de contato com o assunto na Petrobras porque a Petrobras justifica o seu efetivo reduzido apresentando estudos baseados ditos científicos ela faz questão de determinar que os estudos são científicos todos eles baseados em estudos de tempo e coincidentemente todos esses estudos sempre apontam para a justiça da diminuição de pessoal seja já ocorridas seja como é pretendido e eu também de uma forma mais ou menos de uma forma mais ou menos explícita muita gente acredita que os estudos de tempo desde que realizados com rigor são adequados para o dimensionamento de pessoal provatamente porque aparentemente medidas do tempo são sempre objetivos e portanto inquestionáveis se assim saber se está levando definido pessoal para executar a partir de medidas de cd científica ao contrário do que poderia ser a opinião dos trabalhos das direções sobre o problema mas assim ser subjetivas preconceituosas e não científicas e é esse argumento que eu quero discutir aqui mas antes de eu vou apresentar o que eu estou chamando desses estudos de tempo esses estudos de tempo se baseiam no pressuposto de que é possível a gente calcular um índice numérico que reflita o tempo de trabalho dispendido pelos doutoradores na realização de seu trabalho então você faz um índice e a partir desse índice se pode descobrir os tempos improdutivos ou ociosos e reduzir desses tempos como é que funciona tem várias delineações várias técnicas mas em geral são o seguinte mexe-se ou estive-se a duração de todas as tarefas acrescenta-se um tempo a essa para compensar as situações que estão previstas compara-se o tempo assim calculado como o tempo de dito disponível dos operadores produz-se então um índice uma espécie de taxa de ocupação que repetiria quanto do tempo de uma jornada seria ocupada na realização das tarefas em seguida essa taxa esse índice vai a hierarquia com a chefia e ela aceita ou não segundo os critérios que a própria chefia estabelece se a taxa é aceita o número que permanece e se não como se dá e se não acontece em mudança seja no número ou seja na divulgação das tarefas e dos obrigadores como eu acho isso muito complicado para vocês entenderem eu resolvi fazer uma comparação e aplicar esse estudo esse método numa orquestra certo? então vamos supor que você calcula a taxa de ocupação de cada música aí você chega a conclusão que elas variam muito uma lista tem 89% por exemplo os flautistas 30 os violoncioristas 54 é lógico que os flautistas que estão ansiosos 30% ou 70% de quem pode ser outro como a gente pode lidar? a gente pode dispensar os flautistas ou dar parte dos flautistas que estão ansiosos que também tem uma certa ansiosidade ou então dar uma parte dos flautistas e desligar carga do violonismo ou seja tem uma série de coisas que você podia fazer se você se imaginem como é que é que a música que a gente pudesse é uma coisa menos isso embora baseado em medidas de tempo que podem ser muito precisas esse tipo não é apropriado para dimensionar os ocupantes de uma orquestra ou seja o médio produz uma falsa objetividade 2 mais 3 resbala é 5 mais 2 bananas mais 3 laranjas é igual a 5 maçãs eu tenho um número de resultados absolutamente diferentes não basta conhecer a duração da execução de cada instrumento eu preciso saber em que momento cada um vai entrar junto com os outros é mais ou menos isso que acontece muito porque o leio não é verdade quando você mexe na orquestra pior que pode acontecer é a música com o rei mas numa unidade que gosta como eu estou falando pode dar a origem a grave acidente na realidade quando analisamos mais atentamente esses espíritos a gente encontra tantas falhas tantas falhas e fica clara a inviabilidade como método de mencionamento de pessoal ele vai ter para que pelo menos duas a primeira ele não leva em conta as características do trabalho do operador que como a gente diz é basicamente intelectual difícil de insulação é coletivo onde as várias tarefas acontecem simultaneamente entender o método não sabe fazer isso onde ocorrem situações inesperadas e não há tempos improdutivos ou os filórios a serem eliminados a gente não existe bem contrário o método tem um pressuposto que o trabalho é negânico é um trabalho simples é um trabalho repetitivo e que todos os momentos que os operadores estão fisicamente parados são o que é claramente um grande equívoco e o outro seguinte método é que ele não leva em conta o custo do trabalho para os operadores porque esse não é o objeto do método esse método ele só diz que o que está acontecendo é possível de acontecer na verdade ele não diz que custo como nem a que o prazo nem a que o prazo não fala sobre isso portanto esse método é inadequado mas então por que esses métodos continuam sendo empregados não estou falando de uma pequena empresa estou falando de grandes empresas eu preciso de consultorias internacionais aplicando esse método pagando esse método para a catagrada por que disse que esses estudos são sentidos e portanto irrevitáveis isso eu acho que está uma longa discussão que a gente não precisa fazer até agora eu só queria lembrar que as origens disso dessa discussão elas são antigas levam pelo menos de 100 anos atrás exatamente quando nasceu nos Estados Unidos a chamada administração científica do trabalho a gente não eu acho que essa história preocupada com as idades dos operários do sujeito que ela estava causando por ter um grupo de pessoas descobriu que se tirasse deles o controle do seu próprio trabalho e me entregasse a supervisores poderia evitar que eles fizessem e para isso dizia ele era necessário estudar cientificamente o trabalho estabelecer as leis que governam os tempos e movimentos de cara a careca para depois impor operários a gente estava no início dos séculos os Estados Unidos viviam um processo de intensa industrialização disputando com a Europa posição de primeira potência mundial milhares de imigrantes principalmente europeus chegaram ao país em custo de uma vida melhor e de trabalho muito bom o que chegou na boa lista do mundo as condições de trabalho téssimas duração excessiva de 10 a 12 horas de áreas insalubridade grande número de acidentes de trabalho trabalho infantil generalizado salários íntimos e aquém das necessidades e muitas fábricas o método dos tempos e movimentos que era a base da administração científica do trabalho vinha sendo aplicado sem nenhuma homogeneidade e a produtividade das empresas então aumentava mas a custa tinha uma enorme intensificação do trabalho contra esse estado de coisas os trabalhadores estavam se organizando tinham muitas algumas brutalmente repelidas no país foi nesse clima que em 1912 e aí você acha que todo mundo sabe mas o que eu vou falar agora é que eu vou dizer foi nesse clima que em 1912 o Senado do Norte Europeu resolveu criar uma comissão chamada Comissão de Relações Industriais com o objetivo de realizar um estudo sobre essa situação de trabalho nos Estados Unidos e um dos interesses dessa comissão se chamou a Administração Científica e Trabalho e tinha como objetivo analisar na plena e na prática a Administração Científica do tempo e seus seguidores e avaliar se as críticas que o movimento sindical fazia a ela eram válidas ou não o que o movimento sindical vicia é que a Administração Científica não é de ser injúntica além de ser injúntica no oscila aos trabalhadores e anti-democrática esse inquérito foi conduzido por um professor chamado da Universidade de Chicago que era Robert Cox ele é muito pouco conhecido ele não as obras de feira são muito conhecidas ensinadas nas faculdades de Administração mas o Robert Cox não mas a gente lembra-se esse relatório muito interessante que eu vou discutir aqui ele tem algumas coisas bem incitativas como por exemplo o entrevistante o Ox entrevistante o nome é nada na verdade o telefonação o estudo dos feitos no movimento é um método do sentido faturado através do qual são investigadas as leis que governam as melhores mais fáceis e mais produtivas no momento do homem e substitui a opinião parcial para um conhecimento exato na determinação de todas as condições de trabalho por isso contestar seus resultados ou querer negociá-los seria tão sensato quanto insistir em negociar a hora e o lugar que nasceram de produção eu queria fazer isso lá na época olha só que coisa dramática não é que negociaram mas a equipe do Ox que é grande que é realmente em várias vezes que é preciso que muita gente chegou seguinte conclusão é obviamente absurdo falar do estudo de tempo como um método científico preciso outras tarefas estabelecidas no seu entendimento como fatos científicos objetivos e não parceiros de negociação e mais ainda longe de serem puros e invaliáveis tal como os antecordados os negam da administração científica os resultados do estudo de tempo são uma prática o esporte favorito do julgamento individual e da opinião sujeito a todas as possibilidades de diversidade e precisão científica e injustiça decorrentes da ignorância humana e dos preconceitos ele tem 17 tem eu não vou falar aqui mas 17 só nas falas pequenas falas técnicas que tem fora toda uma discussão idocóstica sobre o fã muito interessante muito interessante que eu recomendo todo mundo ali e ele não estava falando de tarefas complexas ele estava falando daquelas tarefas repetitivas que existiam que ele estava fazendo e também não estava se propondo de mencionar efetivo ele jogava de sob o que bom combate-se na falsidade das premissas e na aplicação prática eu acho que não é bom a gente discutir essas críticas mas interessante que elas sejam eu só apresentei essa história porque eu acho importante que se saiba que essa administração científica já nasceu polêmica e as polêmicas que a gente vive hoje são muito muito parecidas com aquelas de 100 anos atrás quando para se contrapor qual é a indicação sindical de reposição de pessoal para a cota de mudança como sindicato Pedro Brás é presente em estudos baseados em tempo alegando que eles são científicos ela está apresentando exatamente os mesmos argumentos que ele apresentava há mais de 100 anos um agravante que naquela época ainda a gente não conhecia bem os efeitos dessas políticas dessa parcialização do trabalho na saúde das pessoas quando a gente conversa sobre o reino eu vou chegar no meu terceiro ponto que era o último que era o papel dos trabalhadores e dos seus sindicatos nesse processo uma das alegações que a Petrobras tem utilizado para se contrapor a participação dos sindicatos dos trabalhadores na discussão dos atletivos que o sindicato pede é que o tímido de relacionamento de atletivos é uma prerrogativa exclusiva da empresa e eu acho que essa opinião está correta o nosso sistema econômico legal a prerrogativa é prerrogativa da empresa determinar os seus trabalhadores os seus empregados a meu ver o problema não é esse o problema é outro no modo como a empresa vai se desimplir dessa sua prerrogativa e aí não há nada que tem peça de fazê-lo ouvindo ou até consultando os trabalhadores ao contrário se a gente acredita no seu discurso que entrega a transparência e a harmonia com o empregado a participação dos operadores deveria ser permitida como obrigatória porque são eles que mais conhecem o sistema e sabem onde estão os seus pontos críticos portanto seus alertas sobre insuficiência de pessoal devem ser vistos como alarmes de segurança e não apenas como críticas principalmente porque procede de um corpo de operadores altamente calificados e extremamente responsáveis estou chegando bem no fim da minha exposição eu vou apresentar as conclusões que eu cheguei respeito do dimensionamento de pessoal uma vez que implica os diferentes interesses e conflitos tanto dentro quanto fora da empresa o dimensionamento de pessoal é uma questão essencialmente política nesse sentido eu acho que mais parece a questão da determinação dos salários não há um valor científico para os salários que são estabelecidos em outras bases e sujeitos a negociação entre as partes sendo assim na minha opinião um especialista qualquer que seja ele quando chamada se pronuncia a subdimensionamento de pessoal pode no máximo apresentar argumentos para esclarecer a questão e na maioria das vezes seu trabalho é mais de mostrar o que não deve ser feito do que o contrário eu tenho adotado um princípio hipocrático no meu trabalho que se chama primo non motier antes de tudo não prejudica eu recomendo esse princípio apoio por isso não é modo de ver quando o direcionamento de pessoal é questionado pelos trabalhadores eu só vejo uma solução a negociação entre as partes porque é só assim que abordam de ambos os lados as questões mais importantes e as respostas possíveis e exemplíveis às vezes naquele momento a gente teve uma experiência interessante nesse sentido que eu já mencionei e lá a gente formulou sete premissas para notear esse processo de discussão eu acho que ninguém mas sabe premissas são simples coisas que valeriam nessa discussão muito obrigada pela atenção desculpe e por passar tudo obrigado A gente vai abrir então para o que é que a gente vai fazer com isso como o ladinho com os milagros superlírios que eles sempre me com Klein eu não não eu não acho que eu eu é e eu 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 não eu não eu 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 não eu eu Obrigada. Eu queria fazer um comentário. Não tem a ver com o efetivo, exatamente, mais com a questão da jornada de trabalho. No fundo, não tem a ver com o efetivo. É uma coisa para quem está lá. Não há muito tempo atrás, duas pessoas, o Rio de Janeiro, a Lúcia Montembérico, Silvia, Silvia Montel, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu, nós fomos convidados em privada, centro-praça, do sindicato, para discutir uma questão da extensão de jornadas. Extensão de jornadas de oito horas, e uma parte das pessoas iria jornada de doze horas. E aí, escutando um lado e o outro, os argumentos de um lado e o outro, a gente percebeu que, na verdade, o número maior de pessoas iria jornada de doze horas, do que as jornadas que eles tinham. Aí, eu fiz alguns argumentos, dizendo que as jornadas de doze horas dependiam muito pelo aquele trabalho. São jornadas muito extensas. Existe hoje, ainda pouco discutido, de toda uma, vamos dizer assim, uma área de orientação, que os limites de tolerância racionais são estabelecidos até hoje. não são para jornadas de doze horas, são para jornadas, geralmente, de oito horas. Então, uma jornada cinquenta por cento maior, mesmo que o tempo semanal fosse igual, significa uma exposição maior. Bom, de qualquer forma, os meus argumentos para manter jornadas menores estavam perdendo, em função, um número muito grande de funcionários que queriam atualmente jornadas extensas com maiores números de folga, maiores dias de folga. E, interessante ver que, assim, eles tinham... Os argumentos que eles apresentavam eram todos habíveis, porque eram argumentos que contavam quantas horas eu gasto para chegar aqui, quantas horas eu gasto para voltar, é muito perigoso, uma hora que eu saio do trabalho, uma hora que eu chego, etc. Eu fico muito cansado com isso. Enfim... Então, é o... É quase assim, não sei se é uma pergunta, mas... Diversa, assim. Quer dizer, desde a década de oitenta, quando houve a discussão da redução do jornal do trabalho, me parece que a nova geração do controleiro, que já se passou uma geração, desde então, pensa diferente. Ela pensa, como é que eu vou aproveitar meu trabalho fora do trabalho? Eu não quero ficar aqui todos os dias, aqui só uma vez ou outra. Eu prefiro... Quer dizer, eu prefiro ficar distante do trabalho, porque meus dias me colocam mais... mais dias me colocam, e, quando eu vier para o trabalho, eu fico mais horas. Então, nessa discussão, o elemento de número de pessoas por equipe não é contemplado. Infelizmente. se tiver um posto de trabalho que tem quatro, teríamos os mesmos quatro, oito horas ou doze horas. Lógico que o número de equipes muda, mas o número de pessoas naquele local, naquelas doze horas, não é aumentado. Então, infelizmente, fica faltando, compromete, chamado, denominado, quer dizer, que é importantíssimo ser discutido, quando se fala da extensão regional. do jornal. Estou falando de fatos, fatos de hoje. Isso aconteceu no ano passado, no começo desse ano, no ano passado. Quer dizer, o sindicato tem discutido, pelo menos, no Rio de Janeiro, tem provérsas sobre se deve, de fato, aumentar a jornada em 12 horas ou manter as 8 horas. a jornada em 12 horas. Se você quiser, me acalcular uma coisa sobre isso. Estava por muitas vezes. Só fez esse lembrado do que vocês falaram. Então, Frida, existia... Não sei se você conhece para tudo antigo, mas tem um livro francês que falava assim, trabalha em todos os pontos para discussão. Um livro bem antídico, da década de 80, é... Não era isso. Não era isso. Eu falei de bobagem. É reperto. É... 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 Isso. Era... Para você discutir trabalhando. E, na verdade, era o seguinte. Eles pegavam todos os pontos, positivos e negativos, de jornada, de... 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 O meu depois, que se discutia essas questões. E eu fiz isso algumas vezes, também, um... 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 da jornada de 12 horas, para os embarcados. Eles ficam 12 horas, trabalham 12 horas durante 14 dias. E esse daí tem que ter um previsto porque daí são 14 dias embarcados e 20 anos em folga. Agora, nesses 14 dias que eles ficam embarcados, trabalham 12 horas para ele. Isso já existe. Existem vários regimes, coisas assim, que eu acho que é o primeiro que a gente mata. A ciência não tem uma resposta definitiva para isso. Eu acho que as pessoas precisam se decidir, em verdade, sendo 8 ou 12, simplesmente sendo uma jornada média. Então, acho que é isso. Apresentar, de quase conto, de cada coisa. Não vejo como que a gente vai falar essa melhor, não passar essa. dizer, porque a gente sabe da ciência, não da escolha, mas tem que ter um benefício e uma benefício de cada opção, de cada situação. E aí, histórica. Esse é o Tecnunista! Só umaɪ, meu Deus me omitado. O primeiro é... Filva Jardim… En probably… Excuse me... Esqueci a 1919, Issa RottenbergBé. Você também respondeu… E tem um vídeo no YouTube comigo com a doxa Rottenberg. justamente discutindo essas questões finalmente eu concordo existem pontos positivos e negativos mas o que eu sinto de tantos anos envolvida nessas questões, é assim o conhecimento científico caminha mas a prática vai muito atrás é verdade já faz tempo que falam isso ele está dando eu, como eu falo que nem tenho medo dos prédios de morrer porque tenho toda hora de suicídio algum método aí pra gente muito bom eu acho que isso é sempre um prazer aprendizado que você você pontuou muito bem as questões eu fiquei pensando numa coisa a gente sabe o quanto as empresas, os coletivos de trabalho prestem quando tem esses planos de demissão e essas reduções de tráfico e aí eu queria te mandar a pergunta o seguinte em todo esse trabalho em toda essa discussão principalmente a CT e tal quanto tempo um operador desse de sala de controle se considera apto a atuar assim na plenitude dele porque eu fiz um trabalho em uma indústria de tintas e o rapaz que ficava lá nas panelas lá de mistura ele falou eu só me senti apto a trabalhar sem o senhor fulano que era o companheiro dele que era mais antigo dois anos após que eu estava aqui então ele só se senti apto a trabalhar sozinho dois anos depois que ele estava muito orado por esse senhor então eu queria saber se eles colocavam essa questão pra vocês porque na hora que ele se reduz o mais você perde muito conhecimento se você precisar revolver a gente não é um outro processo pode continuar a pergunta em uma das premissas que a gente tem que é discutida a capacitação das pessoas não pode pegar conta uns que um chiquinho por outro um problema complicado de capacitação quando a gente fez um trabalho lá com eles tinha muita gente que dizia que esse trabalho precisava de uns 5 anos pra vocês com 106 anos mas você se sentiu dignamente capaz de realmente eu não estou aqui sei lá os petroleiros eles são muito incapacitados eu acho que os petroleiros são muito capacitados não só nas coisas do petróleo eles são capacitados na segurança nos riscos muito mais sei lá de técnicos que não estão sabe técnicos de segurança em geral eu acho que o petroleiro é muito é realmente o que o petroleiro fez durante esse tempo todo criou um grupo de pessoas altamente qualificadas e isso tem que dar tristeza porque são essas pessoas exatamente porque são qualificadas e reclamam porque eles sabem que não precisavam ser assim eles sabem que pode estar acontecendo de errado de risco exatamente porque eles são qualificados então nós estamos fazendo tristeza se não há algum dia esse assunto mas eu fico muito indignada porque é pouca gente que está sendo envolvida quer dizer que está mexendo de um, um, dois, um, três pode fazer um estrago imenso e desprezando uma coisa maravilhosa que precisa que isso é a gente tem essa potência que se responsabiliza que tem amor ao trabalho que tem amor à empresa então mas é bastante o que tem adiantado da hora eu queria pedir eu queria pedir esse tipo que eu ver que gostaria de salvar aqui não é só que a gente tem um pouquinho de novo por favor por favor quais são as sete premissas para a negociação eu acho que é uma parte muito importante da sua fala que você dizesse sobre as sete premissas vou tentar ser são sete premissas a primeira o número de operadores devem ser necessários o suficiente para manter a continuidade operacional manter a segurança do sistema e respeitar a integridade física e a saúde dos trabalhadores que dê a premissa para os trabalhadores que trabalham em regime de clima dois números o número mínimo e a docação perceba o número mínimo deve ser preciso para a pior emergência manter a unidade em segurança mesmo durante as emergências ser suficiente para levar a unidade em situação de formalidade após a emergência ser prefixado considerar as tarefas assim cumpridas e as atividades realizadas para cumprir as tarefas quatro a alocação deve ser sempre preparada no número mínimo e definida a partir de uma taxa de cobertura aplicada no número mínimo quinta o número de trabalhadores deve levar em consideração a sua capacitação sexta considerando-se que as situações de trabalho são dinâmicas o número de trabalhadores deve ser reavaliado antes da adoção de nova tecnologia da alteração de uma humanidade de programas feitos que ela está discutindo da saída de serviços do pessoal e a última considerando-se que não existe nenhum algoritmo que por si só determine o número de operadores considera-se que o melhor método para se chegar a ele tem as seguintes características deve ser baseado em premissas anteriores é empírico isto é baseado na experiência da empresa dos trabalhadores e pode ou não se apoiar em referenciais dos estudos externos desde o tempo a mente conhecidos e afeitos para o país boa tarde professora Leda todos os presentes aqui meu nome é Arthur mais conhecido como o Bob sou sindicalista lá na área de Paulina Reclam e petroleiro sou operador de refino da unidade de copiamento simplesmente a sua palestra é uma coisa que é assim todos que estão envolvidos com esse assunto tem que assistir e tem que pensar sobre isso porque a Petrobras já não é de hoje faz 3 ou 4 anos e ela se vê presa num falso dilema que seria a oposição entre política e técnica então o debate do empirismo que é isso daí mesmo não tem nem o que remarcar ele é tido como político é coisa do sindicato e o debate da medição do número da medida do tempo é tido como técnico só que para nós são os operadores e a gente conhece a entrada do nosso trabalho nosso trabalho não é uma coleção de tarefas que dá para você enfileirar e medir o tempo delas e pronto eu sei quantos a bomba a bomba capitando ele vai ter que atuar que o painelheiro está ocupando esse trabalho o tempo todo o operador que estiver no painel de controle ele está o tempo todo acompanhando as variáveis para vocês terem uma dimensão esse estudo que a Metrobras está usando leve em consideração por exemplo para dimensionar painelheiros número de alarmes e as tais das malhas de controle que é o referencial solo só que os operadores atuam justamente para ter poucos alarmes então se houverem poucos alarmes tem que haver poucos painelheiros é uma coisa surreal só que é isso a Petrobras e não só a Petrobras acho que a sociedade como um todo mas o governo especialmente e as companhias estão presas nesse falso dilema não existe uma oposição entre técnica e política numa das vezes a técnica a tão falada técnica ela será um argumento que vai ser utilizado para se tomar a decisão e que no caso foi essa mesmo de adequar os efetivos das refinarias ao número que foi reduzido através de programas de desligamento com um incentivo então nós vivemos um quadro que é extremamente grato a refinaria que eu trabalho passou por um acidente de proporções catastróficas que foi a reflama alguns aqui devem ter acompanhado um tanque de água ácida levantou o voo a mais de 170 metros de altitude caiu numa outra unidade de destilação e o acidente só não foi pior porque a sorte das sortes no momento do acidente as pessoas estavam jantando os terceirizados estavam envolvidos com uma parada de redução que veio com baixa contratação de pessoal menor tempo para a realização de parada menor custo para a realização de parada como obsessões igualzinho o caso da literaria do Texas e para finalizar qual que é a questão que para nós torna tão valiosa essa discussão tão preciosa essa discussão especialmente do número mínimo e da lotação que é um conceito importante também o pessoal costuma dizer justamente que é coisa do sindicato não é nada oficial para nós a gente tem clareza de que um único acidente é suficiente para levar uma refinaria inteira para o buraco não precisa acontecer um monte de acidentes para uma refinaria parar de funcionar hoje a regulante está com metade da sua carga por causa de um único acidente e que só não foi maior por causa que as equipes lá atuaram de uma maneira muito boa realmente são profissionais que sabem tudo da segurança que tem que ser feita mas que se ele tivesse sido um pouquinho mais grave se tivesse afetado alguns outros sistemas da refinaria certamente hoje 25% do abastecimento nacional estaria parado então esse é o tamanho da gravidade do assunto que nós estamos lidando aqui tenho certeza que os demais petroleiros aqui que estão junto com a gente ou vão ter uma opinião similar ou talvez sejam até mais empáticos do que eu na fala então muito obrigado pelo seu trabalho estou aqui acompanhando no Norte também engenheiro de segurança e que vocês tem feito um trabalho de nos assessorar e nos dar ingredientes para enfrentar essa tal dessa técnica que está sendo muito valioso para nós obrigado bom é um prazer ter vocês aqui de novo muito bom para os colegas aqui das outras unidades tem colega aqui também que atua na refinaria de São José dos Campos o nosso centro técnico a nossa colega que está aqui mas eu para quem não me conhece embora eu seja diretor da casa eu também tenho uma participação que envolve algumas comissões nacionais então dentro da portugais sou operador mas sou minha formação engenharia e compós-gradua de gerente nesse mesmo trabalho mas o que mais me chateia é ver colegas da profissão incompetentes dentro da portugais e eu sei que é sempre possível protesto e chamo a atenção de colegas que estão no posto de trabalho brigando com a vida das pessoas brigando com a vida que nós estamos discutindo aqui no tema dessa palestra gloriosa palestra agradecer novamente a presença de vocês duas e é um prazer enorme ter leído o Marçal também e muitos documentos que eu busquei na época dos anos 90 1921 93 99 2000 2001 até já apareceu eu peguei da comunitária pública atalha do batão o Marçal também estava lá com o nome dele e hoje eu deveria como meu grande amigo né desfaz um pouco mas é uma grande prazer ver vocês aqui agora com relação ao meu protesto e eu faço parte inclusive da CNTT da NR20 escuro ter a NR20 enquanto bancada dos trabalhadores os problemas que aparecem e quando existem problemas e quando vem o problema do mencionamento efetivo isso é com o item 7.5 da NR20 quando a gente foi estudando a gente porque as empresas não queriam cumprir aí do lado de lá tem engenheiro de segurança que nunca colocou pé uma retirada de petróleo ou uma plataforma de petróleo engenheiro de segurança burocrata que fica atrás do computador e inventando estudo que não serve pra nada e a empresa não quer ouvir os trabalhadores não quer nos ouvir aqui somos as pessoas que lidamos diariamente com essas atividades especiais fazemos tudo e somos nós que operamos então assim é muito ruim e sempre possível jogar na cara de rede de segurança competente não é só petrobras da gente então as empresas também tem e aí eu posso falar isso muito de propriedade porque também são gentes de segurança então a gente bate de frente aí eu puxo a vida desse só que a minha grande preocupação é com relação a essa atividade que você colocou foi perfeita nas colocações e a atividade é complexa é complexa e nós estamos vendo o que dentro da atividade de espetáculo além de todo esse problema da redução de afetivo sobrecarrega as atividades e as jornadas de trabalho inclusive a redução de afetivo impõe também a jornada dupla de trabalho que você comentou é nós temos o problema da complexidade complexidade por exemplo é uma qualidade um reator que você trabalha lá com o craqueamento que produz gasolina a partir de esgoto é sério gente reator no FCC se você jogar lá esgoto junto com gasolina sai gasolina sai de gás é muito complexo é sério estou brincando a exemplo do que a condição especial que os trabalhadores não dava a qual tomou o objeto de estudo de vocês aí no início dos anos 90 que hoje os trabalhadores da casa foram reducidos a três um no painel e dois no campo aqui em Batão só que quando existe emergência que envolve o elemento que mais perigoso que é o HF que é o aspecto de fluir precisa de duas pessoas para colocar a proteção que é uma roupa especial para ir para poder entrar na unidade não pode a humanidade ser essa proteção só que ao passo que existe um operador de painel e ele também tem que fazer suas necessidades fisiológicas também precisar se ausentar para jantar um operador da área é deslocado para substituir no painel enquanto ele tem no banheiro ficando só um na área que não consegue colocar o seu equipamento de proteção diante dessa redução do efetivo então assim é uma insegurança tremenda isso infelizmente os colegas engenheiros de segurança que estão dentro da pernodagem dentro de outras empresas não estão levando muito a sério estão militando com a vida de todos os trabalhadores mas aí eu gostaria de colocar aqui uma grande dúvida porque a economia ela tem uma missão fundamental de reduzir esses grandes problemas de organização de trabalho no entanto o que nós estamos vendo aqui dentro do Sudipeta são vários trabalhadores com problemas de transtorno alimentar vários são vários que estão adoecendo e aí eu pergunto diante de toda essa essa relação de vários problemas diante dessa complexidade da o que vocês poderiam verificar pra que a economia pudesse trazer de volta a economia dentro do ambiente de trabalho isso é um desafio que nós temos também e vocês sendo nossas pessoas de referência não podem somente ir embora sem nos ajudar nós queremos a contribuição de vocês pra gente poder vencer essa batalha que significa redução de efetivo na Portugais significa colocar em risco todo o patrimônio nacional que é essa empresa dos brasileiros eu agradeço novamente a participação de vocês aqui recebendo obrigado aqui nesse editório tem vários ergonomistas eu não sei cada um pode responder essas coisas diferentes eu não me considero não acho que a economia vai resolver os problemas do trabalho eu acho que a economia pode ajudar a gente a ver um pouco melhor e pode ter alguns ergonomistas que vem pior é uma dura ergonomiação é um banho de ergonomistas que se guarda muito ser ergonomista terrorista não dá pra gente generalizar mesmo os bons ergonomistas desgradividade e essa coisa assim não somos nós que vamos resolver nada eu não acho que as condições de trabalho são resolvidas pelos técnicos elas são os técnicos podem ajudar as partes na minha opinião as partes o empresário o trabalhador o empregador a chegar a alguma conclusão ou então serem pressionados a fazer alguma coisa a irgonomia em si na minha opinião não resolve nada o que ela pode fazer é dar essa luz inclusive bom isso não é coisa boa imagina se tudo depende da economia a gente só nós somos meia dúzia tudo perdido então eu acho isso que eu falei acho que a gente tem que colocar mas às vezes é coisa simples por exemplo dizer esse método algumas coisas estão erradas equivocadas entendeu é difícil falar isso às vezes pessoas ficam com medo de dizer que ainda mais que os estudos às vezes aparecem assim desse contraposo ao nosso estudo que eu estou falando agora veio alguns programastos não sei se vocês já viram mas são coisas assim em um estudo é um homem volumes assim sei lá com mil páginas cada coisa com o tempo de menina falando inglês citando uma bibliografia que você nem sabe de onde veio aliás eu estou na bibliografia contra dizendo da Petrobras eu acho que a gente tem que chegar numa matéria e isso não é chato é um aprendizado de ouvir eu falo assim para com isso mas eu falo mentira mentira essa história sabe não é assim não tem a palavra que é típica técnica é o contrário estou contando os políticos também não é isso é foi eles que estão falando vocês são políticos não acham típica não é não é que é isso mas acho que é isso que a gente sabe pelo menos é assim o que eu estudei que eu usei é para terminar mostrar que as coisas são mais fáceis mais simples a gente não pode falar que é mentira não pode deixar coisas que é 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 para você não entender vários tipos de coisas são coisas para você não entender o material apresentado de uma forma confusa as palavras são todas confusas você fica ao tempo para entender entender não tem nada ali só tem um jogo de palavras é isso que a gente precisa acreditar que nessa experiência que a gente teve de negociação aí a gente tentou discutir discutir o que foi derrubando e tem por isso que estava errado e aí o fim das contas a gente começou a discutir o que eu estou falando de aquela negociação o que eu quero falar de aquela negociação vamos pegar a unidade o FCC muda sabe que a medo de alguma empresa fala assim pode ter sim vocês estavam na sala os trabalhadores estão assim não mas sim não dá naquele determinado momento se acontecer tal coisa tal moral não vai dar eu preciso de uma eu preciso de uma outra pessoa não quiser botar roupa ninguém tem sonho de que estava fazendo as contas mesmo quando o FCC não consegue chegar nesse livro é esse o problema você não consegue deixar de ar é embatido o argumento do 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 é embatido não tem não tem direção para falar outra coisa ela só fica forte na medida em que ela apresenta coisas teóricas complicadas e quando pensa que é muito complicado porque não era capaz mentira não é assim leia o papel leia tem uma definição que você desmonta essas definições não tem lógica os estudos de tempo que falam assim em lugar mas tem alguns estudos de tempo está escrito no papel não não esse da pedro essa pessoa eu não posso falar não eu já vi no outro o cara fala assim eu chutei do tempo tal está escrito chute outra coisa se você analisa milhares de medidas nenhuma e toda essa número que todo não tem alguma coisa errada nunca existiu algum que fosse assim por exemplo 12 minutos de ler apesar de tronômenos para todos tudo arrumadilha tudo assim 10, 15 tudo não dá é alguma coisa para contas erradas somas cálculo que você não sabe quais são formas que você não entende e fica falando que é uma não sei lá na hora bota uma bibliografia e você fala pô meu Deus eu sou uma coisa pacientíssima mas não não é verdade se estão pessoas nas bibliografias às vezes que estão falando o contrário do que estão dizendo é que é muita coisa é uma coisa muito grande é uma coisa muito pesada então eu não sei se a economia é uma coisa mais básica do que isso a família tem uma hora para a gente passar uma hora e isso não é uma coisa negativa do que está no contrário a gente precisa estar alerta para não ser enganado de ficar com medo dos grandes estupros dito científico dito ao peso você está falando não não é não os estudos têm que ser claros a gente tem que entender já colocar essa discussão nessa ocasião o tempo o tempo está avançando o tempo está avançando no mato do I quer saber se alguém recolheu mais o que eu saia assim veio aqui na casa não é não sei o que eu me quero é claro agora o que Boa noite, meu nome é Carmelito, sou técnico de operação na CGSA, Caralho da Cultura A gente participa, hoje estou na agricultura sindicata, mas sempre participei de um cipeiro, né? E a gente vê que essa questão de ergonomia, né? É mais um tempo e menos essa questão de ergonomia a gente trabalha numa empresa de grande porte, né? A gente sai daqui é uma empresa que dá várias suficiências, mas é visto ao mercado, as outras duas empresas é uma empresa que ainda dá um certo valor pra segurança, né? Mas da ergonomia infelizmente, né? É uma coisa que não tem tanto valor ainda, né? Tanto que lá na idade do trabalho a gente tem uma comissão de ergonomia só que o economista sempre troca com o cara que é economista, né? O cara que não começa a fazer um trabalho